Olha, o ar-condicionado não é diferente dos demais componentes de um veículo e também precisa de manutenção constante. A durabilidade do equipamento, o funcionamento do carro e a saúde do condutor e também dos passageiros dependem diretamente dos cuidados relacionados com o ar-condicionado. Por isso, a limpeza desse item automotivo é fundamental. Além do conforto térmico que proporciona o uso do ar-condicionado, aumenta a segurança dos ocupantes do veículo e garante que eles inalem menos poluentes atmosféricos. É sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo agora com o Ricardo Consolini, ele que é proprietário da Consolini Pneus, uma empresa especializada nesse tipo de serviço que está presente em Tupi Paulista e em Castilho, lá no interior de São Paulo, pertinho aqui da gente. Bom dia, Ricardo. Seja bem-vindo. E eu já começo te questionando qual que é a importância da limpeza do ar-condicionado automotivo. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Então, hoje em dia, é algo muito importante, porque a gente está vivendo uma epidemia que todo mundo sabe, e querendo, é essencial fazer a cada 30 mil quilômetros, que seria a higienização do ar, a troca do filtro. Tem muita gente que chega e fala, ó, eu quero trocar só o filtro, eu não vou fazer a higienização. Só que a higienização é um item que acaba sendo até mais especial que o filtro, porque eles matam os fungos, as bactérias do ar-condicionado, que fica dentro do ar-condicionado, né? Quem tem problema de rinite, isso aí ajuda muito, tá? Agora mais, por agora, a gente está com um equipamento novo aqui agora, que seria o próprio combatidor, né, do coronavírus, que ele... A eficácia dessa limpeza, da higienização do ar-condicionado, tudo, ele ajuda 99% a matar esse vírus, tá? Então, é assim, sempre é bom, a cada 30 mil quilômetros, fazer essa troca do filtro, fazer a higienização do ar-condicionado, e isso ajuda muito em questão desse vírus que está no ar agora, e para a saúde também, né? Quem tem rinite é sensacional. É fundamental, eu sei bem isso, é da nossa aqui. Verdade. O Ricardo, eu consigo fazer essa limpeza em casa, ou tem que ir até uma loja especializada? Olha, tem clientes, tá, que acabam até chegando aqui e falam, ó, mas eu fiz a limpeza em casa, tal. Pessoal, é assim, não é tão complicado você fazer a troca do filtro, se tirar lá no carro, se você procurar no YouTube, se você tira lá no carro, tal. Só que a higienização tem que ser com o produto correto, tá? Porque tem gente que usa aquelas granadas, que isso é um perigo para o carro. Porque se a casa acontecer alguma faísca, alguma coisinha, na parte interior do carro, explode, entendeu? Porque ele é muito gassificado, né? Então, é muito perigoso. Então, a gente não aconselha fazer em casa. A eficácia não é a mesma. Na verdade, a pessoa acha que, ah, eu vou fazer em casa, eu vou economizar. Na verdade, acaba gastando mais depois. Porque ele tem que trazer na nossa loja, fazer com o produto correto, com a máquina correta. Então, gente, é cuidar da saúde. Tem que fazer da forma correta. Pelo menos faz uma vez só, a cada 30 mil quilômetros. Maravilha, não é assim, uma coisa do bicho de gesto de cabeça também, né? E também não é a Deus dará, né? É verdade. A cada 30 milômetros rodados, deixa ali. A gente sabe que tem que fazer a troca do óleo. E tem que fazer outros tipos de manutenção do seu veículo. Coloca também na agenda. O ar-condicionado tem que estar lá na agenda também. Isso mesmo. E por falar em troca de óleo, outras revisões, né? Vamos falar dos pneus, que também é uma frente que a Consolini atende, né? Fazer o rodízio. É mito ou é verdade? Funciona ou não funciona, Ricardo? Olha, o rodízio funciona e muito. Porque o que acontece? A pessoa vem aqui e troca os pneus, alinha e balanceia. Tem gente que fala, não, eu vou alinhar e balancear e fazer o rodízio só da outra vez que eu for trocar pneu. E isso é... a pessoa está muito enganada. Porque um pneu, ele tem a durabilidade, um pneu novo hoje, ele tem a durabilidade de 45 a 50 mil. Se você ter o cuidado com ele, porque essa questão de fazer o rodízio, você tem a durabilidade bem maior, que seria até esses 45, até 50 mil. E se ele deixar, vamos supor, ele chegar aqui, ah, vou deixar meus pneus só na frente, não vou fazer o rodízio. Vou deixar do jeito que está, até acabar com o pneu. Então, é assim, tem clientes que chegam aqui com carro semi-novo, tipo, está em 2021, chega um carro em 2020, ah, meus pneus já comeu tudo. E aí você vai ver o carro, está com 25 mil quilômetros rodados. Isso não foi o cuidado que ele teve com o carro dele, não fez o rodízio, não alinhou e balanceou. Então, assim, a maioria das pessoas jogam a culpa, ah, o pneu não presta. Mas não é, hoje em dia, eles é muito rígido, tá, é muito, todos os pneus são passados pelo Inmetro, tá. Então, é assim, e são pneus de qualidade, não tem aquele pneu que é, é lógico que tem alguns que é segunda linha, ele vai durar um pouco menos. Mas a diferença é muito pouca entre nacionais e importados, é muito pouca diferença. Então, o cuidado com a vida útil do pneu é muito importante, porque, assim, você economiza também, você prorroga o tempo dele, né, porque, do que você deixar só do jeito que está e você acabar com o pneu em questão de um ano, um ano e pouquinho aí, dependendo do jeito que você anda, em torno de uns 25 mil quilômetros. É, tem que cuidar porque não custa barato, não, tá, é uma das dúvidas que eu tenho intenção. E são quatro. É, e são quatro, é verdade, né, às vezes as pessoas querem trocar só dois, eu acho que, bom, cada um tem a sua opinião. Exato, exato, exato. E outra coisa, o Ricardo, todos os fabricantes de veículos recomendam realizar esse rodízio? Todos os fabricantes, sim, todos os fabricantes. Sempre é bom revisar, tá, porque, por mais que, ah, o pneu muito difícil é problema, mas pode ser que algum dá problema, então, assim, eles cogitam muito, Ah, mas esse pneu não foi por causa de impacto, não foi por causa de, rodou só na frente, fez o rodízio certinho, é, ali, aí, balanceou dentro do seu período, né, porque, assim, muita gente fala, cá, olha, meteo, balanceamento é a cada 10 mil. É difícil, porque a gente trabalha em cima de 5 a 7 mil no máximo, não pode passar disso, porque a gente tem as estradas por aqui que não são boas, né, bastante buraco, então você pega um buraco aqui, encosta numa guia de sarjeta muito forte ali, e, então, isso tudo ocasiona um impacto na suspensão e sai fora o elemento, não tem jeito. Então, é assim, talvez a pessoa sente uma diferença, ah, mas eu vou rodar mais um pouquinho, porque agora eu não posso gastar, mas depois ele vai fazer, vai gastar muito mais, porque ele vai ter que trocar o pneu, o pneu comeu irregular, então, todo fabricante pede para tomar o cuidado para tudo, porque, assim, a garantia do pneu é de 5 anos, qualquer pneu hoje, sendo fora o remode, né, mas eles pegam muito no pé para o cuidado que tem que ter com esse pneu, entendeu? Não é só colocar lá e falar, não, vou rodar, qualquer coisa aí se dá um problema, eu vou lá trocar. Então, tem que ter o cuidado, não tem jeito. Ricardo, agora uma outra dúvida aqui, eu, particularmente, nunca me deparei com esse tipo de situação, pneu com bolhas. Hum, eu já vi. É, eu nunca tive essa infelicidade. Nessas situações, é preciso trocar imediatamente? Olha, o correto seria, porque o que acontece, esse pneu com bolha foi um pneu que já houve algum impacto, né, então ele se rompe a linha poliéster de dentro do pneu. A gente não vê o corte para o lado de fora, mas o lado interno do pneu, ele se rompe. Então, assim, quanto mais você rodar, mais impacto ele vai continuar tomando, né, porque ele está com a tripa ao solo, e esse corte que ele ocasionou dentro do pneu vai aumentar. Então, é assim, ainda mais essa região quente, nossa, o pneu esquenta muito, e com isso ele vai dilatando. Então, é assim, está com bolha no pneu, tem gente que vai lá, Ah, eu quero vulcanizar. Gente, vulcaniza, mas não é a mesma coisa como se fosse um pneu intacto, tá? Um pneu novo, um pneu de boa qualidade. Se você quer ter uma segurança boa, então mantenha os pneus do seu carro em dia, tudo certinho, porque, gente, isso aí é 100% segurança é pneu. Maravilha. Ô, Ricardo, mais uma para a gente encerrar aqui. É verdade que não é possível balancear uma roda empenada ou amassada? Não tem jeito mesmo? Olha, é que assim, não é que não é possível, dá para fazer, só que o serviço não vai ficar bom. O serviço não vai ficar bom, talvez o cliente vai até colocar a culpa em nós. Olha, eu levei o carro lá, não ficou legal e tal, mas a gente sempre passa para o cliente, tá? Quando chega aqui com o carro, com uma roda torta ou com uma roda empenada, a gente chama o cliente e fala, ó, meu amigo, ó, seu carro está assim, assim, assim. A gente destina um serviço para um parceiro nosso aqui que faz esse tipo de trabalho, tá? Que não é caro. Então, assim, e dá muito problema, porque o carro não fica bom, o carro continua vibração nele, continua vibrando, e gasta mais material nosso, né? Que nem a gente balanceia com chumbo aqui, um chumbo de uma roda normal hoje, você gasta bem pouco, mas com uma roda empenada, o custo aumenta para nós. E não fica bom. Então, é assim, se tiver com uma roda torta no carro, se tiver com uma roda empenada, pode trazer aqui que a gente vai dar um jeitinho para você e deixar ele para o carro certinho. Maravilha, Ricardo, a gente sabe que a Consolini Pneus não tem loja presencial aqui em Três Lagoas, infelizmente, mas tem pertinho aqui em Caxilho. Sim, bem do ladinho. Tem um pulinho, né? A gente encontra em Caxilho, mas telefone, WhatsApp, para a gente não precisar se deslocar, tem algum contato para a gente já fazer aqui de casa mesmo? Tem sim, ó. A gente está aqui na rua Belarmino da Silva França, tá? No número 776, Barro Laranjeiras. Se você chegar na cidade aqui e perguntar onde fica a Consolini Pneus, todo mundo já conhece. O nosso telefone para contato aí seria o 183741-2323 ou o nosso WhatsApp, que é o 99734-2323. É fácil de decorar aí, chama nós lá no WhatsApp, tiver alguma dúvida com o seu carro, alguma coisa com o pneu do seu carro. Se quiser que a gente avalie a distância, a gente avalia também. É só você tirar uma foto dele. A gente fala, ó, se o pneu dá para rodar em torno de 5, 10 mil aí, a gente tem esse feedback com você aí. Tá joia? E precisar de uma coisa também, a gente faz toda a parte de suspensão aqui também, disco, pastilha, a gente troca correia dentada, troca embreagem. A gente tem tudo quanto é tipo de pneu aqui, entre nacionais, importados, remote, todos autorizados pelo Inmetro, tá? Então é assim, faça o seu serviço com qualidade. Traga aqui para nós.